Há quase 30 anos, o GRAAC trabalha para garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura. E você sabia que essas chances são sempre maiores quando a doença recebe um diagnóstico precoce? Esse é um dos principais alertas da campanha Novembro Dourado. Acompanhe comigo. O meu maior sonho hoje é ver ela feliz. Quando a Yasmin chegou da escola um dia, foi numa segunda-feira, foi no dia 25 de fevereiro. Ela estava com umas manchas rosas nos olhos e eu achei que era alguma coisa da natação, né? Ela saiu da escola, foi direto para a natação. A gente achou que era alergia ou bactéria da piscina, né? Aí a gente marcou, na mesma semana a gente marcou o oftalmo para ela. O oftalmo passou colírio, mandou a gente retornar na semana seguinte. Aí a mancha, uma das manchas foi inflando, foi virando uma bolha. Aí ele passou um outro colírio, mandou retornar na outra semana. Aí a mancha inflou ainda mais. Aí ele pediu um exame de sangue. No exame de sangue, as células dela estavam bastante alteradas. As células de defesa estavam bastante alteradas. E as células do sangue estavam muito baixas. A médica internou ela, pediu para fazer vários exames. Ela fez tomografia, fez exames de sangue, fez exames de imagens. E eles não conseguiram achar nada. Ela não tinha nenhum sintoma de doença, nenhum. Era uma criança normal. Só que o sangue dela estava bastante alterado. Como lá eles não conseguiram achar um diagnóstico, eles encaminharam ela para Capograque. Quando a médica deu o diagnóstico dela, leucemia mieloide aguda, a médica falou que era uma doença rara em crianças, que era uma doença comum de gente idoso. E a partir daí, eles imediatamente internaram ela. E já começaram o tratamento. Fizeram mielograma para saber o subtipo da doença. E assim que saiu o resultado, já iniciaram o tratamento. Foi muito rápido, muito rápido mesmo que eles agiram. E depois da primeira quimioterapia, a médica falou que ela não ia precisar de transplante de medula. Que a medula dela estava excelente, que ela tinha reagido muito bem à primeira quimio. Aí ela passou por mais quatro sessões de quimioterapia. Foi bastante intenso. Ela ficou muito tempo internada. Não foi, filha? Mas agora a gente tem mais ou menos duas semanas que a gente recebeu o diagnóstico final. Que a medula dela está limpa. Ela não tem mais doença, né filha? Está curada. Voltou para a escola. Está feliz. Muito. O câncer infantil juvenil é causado principalmente por alteração nas divisões celulares. Isso ocorre nas tumores pediátricos, que eles são causas diferentes dos cânceres de adulto. Enquanto o adulto você tem mais carcinoma de mama, carcinoma de próstata, de pulmão, as crianças têm as leucemias, os linfomas, os tumores celulares, que são neoplasias que se dividem muito rapidamente e ocorrem por erros celulares. Quando a célula normal vai se dividir em duas, ela pode aparecer alterações dos genes dessas células e dão vantagens a essa célula que com isso cresce rápido e forma um tumor. Criança, quando tem algum tipo de tumor pediátrico, na maioria das vezes, os sinais e sintomas são muito parecidos com as doenças infantis benignas. E como por característica o câncer infantil tem uma reprodução mais rápida, tem um crescimento mais rápido, muitas vezes esses casos necessitam ser atendidos rapidamente, porque quando é pequenininho, você fazendo quimioterapia, por exemplo, o tumor diminui rapidamente e as chances de cura são muito maiores. O GRAC representa para mim um recomeço. Eu cheguei aqui e eu achei que eu ia perder minha filha para o câncer. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente pensa que o câncer é mais forte, mas não. A gente chegou aqui, a gente foi muito bem tratada e graças a Deus a gente teve um recomeço, a gente teve uma nova vida. Daqui para frente é a vida nova, né, amor? E eu agradeço muito a Deus por a gente ter vindo para cá. Quando eu vim para cá a primeira vez, eu não queria ter vindo, né? Só que hoje eu recomendaria para todas as crianças que têm câncer, eu recomendaria o GRAC. O GRAC acredita que a gente tem que curar com qualidade de vida. E que para curar, você precisa hoje ter, além do tratamento efetivo, você precisa ter uma boa aderência do paciente. O tratamento é longo, uma média de um ano, tem que vir muitas vezes por semana. E a gente sabe que isso é muito difícil da família sair de casa, trazer uma criança pequena, tirando da caminha para trazer para cá. Então, esse ambiente lúdico, nossa quimioteca, nossa brinquedoteca, a maneira com que as pessoas da equipe multidisciplinar tratam as crianças, as enfermeiras, as psicólogas, as nutricionistas, tem muito a ver com o ambiente em que a criança gosta de vir para o hospital. Diminui o impacto do que o tratamento tem sobre a criança, fazendo com que ela possa continuar o seu tratamento, vir com mais frequência ao hospital e, com isso, melhorar as chances de cura. Os espaços que tem aqui, a brinquedoteca, a quimioteca, tem muito brinquedo, livros, revistinhas, coisas para as crianças colorirem, essas coisas. Eu acho que ajuda bastante porque a criança não se sente em um ambiente hospitalar. O novembro dourado chama atenção para vários fatores, que hoje é possível curar o câncer infantil. E perto de 80% dos casos, nos bons hospitais, nos bons centros de tratamento. É importante, então, saber que a doença é curável, diferente de alguns anos atrás, quando era sinônimo de morte. Por exemplo, quando você tem um ganglio linfático no pescoço, pode ser, por exemplo, uma amidalite, que formou uma íngua no pescoço, um inchaço na perna, pode ser um chute que tomou no futebol, ou você pode ter manchas roxas no corpo, dor de cabeça, sempre sinais que são muitas vezes confundidos com doenças benignas. Mas que pode ser um linfoma, pode ser um tumor ósseo, um osteostarcoma, pode ser uma leucemia. E é fundamental que as pessoas saibam e atentam ao diagnóstico precoce. É um momento importante também para a gente falar sobre ainda um número muito grande de crianças que existem no Brasil, que não estão dentro dos núcleos de tratamento de crianças com câncer. Então, é importante que nós consigamos lutar para fazer o diagnóstico precoce, para encaminhar para os centros adequados, para melhorar a cura, mas é importante também que o serviço de saúde e os locais distantes sejam alcançados e que as pessoas lembrem que vários desses sintomas que nós mencionamos são importantes para pensar em câncer e trazer essas crianças para os centros onde é possível fazer o diagnóstico. O Graac realiza um trabalho pioneiro, muito sério e fundamental para as crianças e jovens que lutam contra o câncer. E olha, é importante ficar alerta a todas as informações que o Dr. Petrilli nos deu, viu? Não só durante o Novembro Dourado, mas sempre. E o escritor André Castilho aproveitou o dia 23 de novembro, Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil, para lançar o livro Janela de Isabela, que mostra como a imaginação pode ser uma grande aliada na luta contra o câncer. André irá ceder gratuitamente a versão digital da obra e convidar os leitores a doarem qualquer quantia para o Graac. Caso se sintam tocados pela história, por favor, você pode ser também um doador. Segundo o autor, Isabela ensina a usar a medicina da imaginação no resgate à capacidade de sonhar, para que possamos curar as nossas dores, medos e limitações que nos fazem sofrer. Lindo e um belo exemplo e vamos ajudar, por favor, porque tem muitas crianças que precisam desse trabalho tão sério do Graac, tá?